E ae Thiago FB, só pra gostar, é o funk de Minas Gerais, caralho De berreca eu tô fora, não quero caô, mulher para de me perturbar Se está feira, dia de bailão, vou descer pra favela que eu vou embraçar FB lança essa nova e encanta todas as escolas Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca E traz anda de lança, bloca de balão, investigando os malocos dentro da facunda Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca Embraçada de lança, bloca de balão, investigando os malocos dentro da facunda Embraçada de lança, bloca de balão, investigando os malocos dentro da facunda Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca Meu menino já tá durão, montou pra te penetrar Vem, vem fazendo a posição que eu já vou logo te encaixar Vai ficar de 4 e pinas a raba, de UFB hoje vai te tacar Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, FB hoje vai te tacar Já rejei ela FB, só pra gostar É o funk de vida gerais, cara De berreca eu tô fora, eu não quero carro, mulher para de me perturbar Se está feira, se há de bailão, vou descer pra favela que eu vou embrassar FB lança essa nova e encanta todas as escra Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca Sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca, sobe bunda, desce tcheca Vai ficar de 4 tempi nessa raba E o FB hoje vai destacar Vai ficar de 4 tempi nessa raba FB hoje vai destacar Sobe o bunda, desce e tchaca Sobe o bunda, desce e tchaca FB hoje vai destacar